2 gigantes em campo, Atlético Mineiro contra o Flamengo Autoriza, bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você Não evitou a saída de bola pela arinha de lado não O Vidal, roubada de bola Bateu pro gol! Gol! Gol do Flamengo! Pro fundo da rede! Sai pra comemoração! Luiz, esse é o perigo de começar muito forte o jogo Praticamente a primeira bola, erro de posicionamento atrás Porque você quando começa com o time bem adiantado É natural no início que tenha essa desconcentração Vai ter que ter uma concentração muito grande pra reverter a situação Lateral, só lateral O Vidal conseguiu trabalhar bem Bateu pro gol! Faz um milagre! Botou do lado, ele esperou pra fazer a leitura correta e saltou pra fazer um defesão Vidal 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 Gabriel, tentou passe, bateu para o gol, o goleiro defendeu! Tenta jogada, Hulk, e a bola vai saindo em lateral. Tenta fazer a ligação, chutão lá para frente, tenta o passe longo, buscando em profundidade, tentou, gol! Eles puxaram toda a defesa para cá e deixaram o espaço mano a mano, ou entrar no vazio, como ele fez e acabou fazendo o gol. É um time que tem várias alternativas, você tem que tentar segurar de algum modo, e com três jogadores geniais na frente. Luiz, os dois gols, como você disse, saíram exatamente ali, isso é falta de atenção. Estão marcando a bola em vez de marcar o ombro. Bola em profundidade! Bola em frente! Pé direito, pra fora! Arrascaeta Está adiantando, a bola é boa Dentro do passe longo O que é isso? O que é isso? Gol! Não tem dúvida, ele decide muito rápido A maioria dos jogadores Pensam um pouco o que vai fazer Eles já sabem o que vai fazer É, realmente a viola já está devidamente no saco A pita Fim de papo no primeiro tempo Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo A partir de agora para você Mas não foi legal não Ele bateu Gol! Recebeu em profundidade E de mansinho Bota para o fundo da rede É uma mescla De incentivo De tensão De quase desespero Dos torcedores É uma luta Bonito gol Jogada construída Bela assistência Bela finalização É aí que eu falo de organização defensiva A iniciativa de sair para dar o bote Cria o espaço às costas dele Ou sai todo mundo E deixa o jogador impedido Ou então você tem que fechar o espaço De esperar o cara tomar a iniciativa Na hora que saiu para dar o bote Ele liberou as costas Onde se aproveitou Para fazer a finalização Aí é centroavante Aí tem o jeito A vocação do gol Será que cabe hoje um record? É, eu acho que cabe, hein? Com esse foco, cabe Faz o corte Huck Dois na marcação Falta nele Bruno Henrique E toque Ele vai dominando ali pela direita Aí o Everton E a falta O Vidal Mas uma bola longa Tentou a jogada Tentou o passe longo Buscando Em profundidade E o Juiz marcou a falta Lanche de cartão Esse, acho, hein? Renato Bacília É o chamado rapapé, né? Também só na perna Errou o bote Foi bem aplicado o cartão Parece ser muscular Isso me causa uma apreensão Futebol da Globo Aqui é emoção Chope Brahma Chope é assim que se faz Arrascaeta Recupera o controle do jogo Huck Não interessa nem se acertou Não importa como ele acertou Olha como ele vai Eu acho que até não acerta Perdeu! A chance mais clara de gol No jogo Falta sobre ele Vai falar um monte Lá pro Wagner Do Nascimento Magalhães Felipe Luiz Botou fazer uma jogada individual Perdeu Gabriel Boa bola Arrascaeta Ele bateu pro gol Gol! Gol! Acho que pode ter rolar No leve desvio Você vai ver agora Olha Agora pega efeito E vai no cantinho Gol de centroavante Que conhece a grande área Que tá sempre atento Que qualquer bola que aparecer Ele não tem que pensar duas vezes Não tem que ajeitar Tem que bater de primeira Da maneira que bateu É Luiz Essa equipe com O juiz olhou pro Renault Japita Fim de papo Fim de papo